A Bíblia Que iria te levar pra tudo alegre Cabe, eu queria amo você Cabe, eu amo você Cabe, eu amo você Tua voz me deixa ouvir Meus olhos me fascinam Cabe, eu te quero Cabe, venha morar comigo Cabe, venha ser feliz Cabe a razão da minha vida Cabe, eu amo você Cabe, eu amo você Cabe, eu amo você Cabe, queria te levar pra tudo alegre Cabe, eu amo você Cabe, eu amo você Cabe, eu amo você Cabe, eu amo você Gabi, eu amo você Gabi, eu amo você Gabi, eu amo você, Gabi, eu amo você, Gabi, eu amo você.